Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Fieis abre 61.500 novos contratos para o segundo semestre. Usuários de telefonia vão ter mais um canal para saber e reclamar seus direitos. E ainda, violência contra idosos. Saiba como denunciar. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!